Opa, aqui é o Marcos Eduardo e vamos aí ao resumo das notícias China poderia se beneficiar de stablecoin do Yuan atrelado a sua CBDC, de CEO da Circle Tem até um complemento, a China pode ter proibido o uso de criptomoedas no país Mas as stablecoins podem ter um papel importante a desempenhar na proliferação global de sua moeda nacional E vou ser bem sincero, eu acredito que em breve a gente vai ter a CBDC chinesa nas corretoras de criptomoedas trafegando livremente E eu acredito que isso possa acontecer e é uma porta de saída muito boa que essa moeda vai ter aí pra alcançar o resto do mundo Veja só, cara, já pensou na Binance? A gente tem mais volume de negociação de Yuan com Bitcoin do que Yuan com SDT, Yuan com SDC Que BUSD não é nem difícil passar, né? Mas eu vejo que, assim, esse negócio da China ser o primeiro país de relevância que tem a sua moeda digital É uma vantagem muito grande, eles já querem dominar o mundo faz muito tempo e aparentemente estão no caminho certo Exchanges de Bitcoin agora detêm a mesma participação no fornecimento de Bitcoin do final de 2017 E o que isso significa? Então a gente estava aí em uma alta exponencial, em uma alta gigantesca e estava nesse nível que está agora Só que a diferença é que a gente teve uma baixa muito grande, uma queda avassaladora Poxa, a gente está falando aí de 70% ou 80% de queda E no meio de 70% ou 80% de queda, a gente está com um volume de participação das exchanges igual daquela época Então isso significa que estamos aí diante de uma possível alta e do que eles estão chamando aí da verdadeira descoberta de preços Ou seja, muitos entendem que essa daqui é a oportunidade de ouro do Bitcoin brilhar e mostrar ao mundo ao que veio Não em relação a fundamentos, mas pelo menos em relação a preço Banco Central faz reunião com o AB Cripto para discutir fiscalização do mercado de criptomoedas Então basicamente a gente sabe que o marco regulatório agora está levando a regulamentação das criptomoedas aqui no Brasil A tendência é que as criptos venham a crescer no Brasil e no mundo Só que no Brasil especificamente, aqui nas terras do Piniquins Eu acredito que a gente vai ter uma adesão ainda mais forte Isso porque em relação ao Estado, em relação ao governo, a gente tem uma facilidade muito grande Eles vão cobrar um terror de imposto, vão dificultar em alguns aspectos Mas meio que a coisa que já está liberada Então a gente não vai encontrar mais dificuldades igual encontrava em 2017, 2018, 2019 Mais uma da série Faz o L, governo Lula fecha primeiro semestre com inflação de quase 3% E alta dos preços no período confirma que política de juros do Banco Central estaria então correta Ou seja, eles estão falando aí que essa história do Banco Central abaixar juros, baixar os juros não faz sentido Pô, a inflação está subindo e você vai liberar empréstimo de uma forma com menos juros para as pessoas E quem for investir está vendo a inflação, mas vai ganhar menos também, não faz sentido Então, inflação subindo, juros subindo Não tem como fazer algo diferente disso Não tem como fazer algo diferente Não tem como fazer algo diferente Não tem como fazer algo diferente Obrigado.